Opa Terra de mulher bonita E de homem trabalhador Quando começar o ano Tem a festa do direfim Tem a festa da regional A sua amiga de pé Tem a festa da regional A nossa amiga de pé Oh, regional Venha, venha Visita a Serudanta na Bahia Venha, venha Visita a Serudanta na Bahia Tem a bora da festiva Em início do vazio Junto com a vaquerama É festa, é tradição Junto com a vaquerama É festa, é tradição Oh, vaquerama Abraço de Bahia Venha, venha Venha, venha Visita a Serudanta na Bahia Venha, venha Visita a Serudanta na Bahia Tem a festa de agosto Festa do bom com você Tem a festa da agropeirão Essa sim que já virou tradição Tem a festa da agropeirão Essa sim que já virou tradição Oh, sincero, nada de muita riqueza Um abraço aí os amigos